Vou-vos aqui apresentar aqui o meu literário favorito. Então, meu caro amigo, companheiro de trabalho. Como é que se dá? Tu não gostas de um rover de 6.000 de luxo? Então, os teus traumatismos. Temos aqui um caso típico de doença de máquina de escrever. E, como podem ver, voltou dois anos atrasado mental. Temos aqui, neste caso do Julio Matos, um caso único no mundo. Como podem ver. Vá lá, filho, ensino-te. Carrega aqui. Então, estás com problema. Mais força nos dedos. Trinca a língua com mais força. Então, filho, carrega aqui, filho. Saindo. Tefa-nefa, meio... Quem é de jogar isso? Tens que ir ao Julio Matos não está com a minha cabeça.